Continue acompanhando a nossa transmissão direto do Espaço Loterias Caixa em São Paulo por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. E aí, será que hoje é o seu dia de sorte? Vamos conferir tudo o que vai rolar no sorteio do dia de sorte, modalidade das Loterias Caixa, em que você aposta os seus números da sorte. Você marca sete números em um mês da sorte para o concurso e ganha já a partir de quatro acertos. Ganha também acertando o mês da sorte. Vamos lembrar aqui rapidinho as regras do sorteio. Temos aqui os globos 3 e 4 com os suportes abastecidos. O suporte em cima do globo número 3 com 31 bolas numeradas de 0 a 31 referentes aos dias do mês. Deste globo sortearemos as sete dezenas do dia de sorte. O suporte em cima do globo número 4 abastecido com 12 bolas numeradas de 0 a 12 referentes aos meses do ano. E deste globo conheceremos a dezena referente ao mês da sorte. Este é o concurso de número 366 do dia de sorte, com o prêmio estimado em R$ 1 milhão. O valor exato será divulgado após um rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Fique de olho na sua aposta do início ao fim do sorteio. Para conferir, validar cada procedimento deste sorteio do dia de sorte, estão aqui nossas auditoras populares, Nicole Duarte e Thaís Batista. Muito bem, está na hora de saber se hoje é o seu dia de sorte. Bolas posicionadas, globo número 3 na tela. Valendo! Globo carregado, embaralhando 31 bolas numeradas de 0 a 31. Pode chamar que a sorte vem, vem sorte, vem sorte. Qual será o primeiro número? Bola verde número 23. Verde 23. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola vermelha, número 31. Vermelha, 31. Dia de sorte, com três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 8 da noite, no horário de Brasília. Mais um número, mais uma bola saindo do globo. Laranja, 29. Bola laranja, número 29. No dia de sorte, você ganha já a partir de quatro acertos. Fique atento à sua aposta. Bola rosa, número 26. Rosa, 26. E aí, está com sorte? Está marcando? Você ainda tem chances. Foram sorteados quatro números, faltam três. Ainda tem o sorteio do mês da sorte, logo na sequência. Bola azul, número 25. Azul, 25. Será que hoje é o seu dia de sorte? Concurso 366, do dia de sorte, com o prêmio estimado em um milhão de reais. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. Agora, hein? Sua sorte pode vir com este número. Vamos chamar o sétimo. E o último número do dia de sorte. Bola preta, número 17. Preta, 17. Vamos confirmar. As sete dezenas sorteadas no concurso, 366 do dia de sorte, 23, 31, 29, 26, 25, 19 e 17. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa do dia de sorte realizada, validada por nossas auditoras. Lembrando que você tem mais uma chance de ganhar. Agora passaremos ao sorteio do mês da sorte. Suporte do globo número 4. Bolas posicionadas. Qual é o seu mês da sorte? A hora é agora. Valendo. Globo carregado, embaralhando 12 bolas numeradas de 0 a 12. Sorteio do mês da sorte. Estamos na torcida. Qual será o mês da sorte hoje, hein? Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. E o mês correspondente é novembro. Novembro é o mês da sorte. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, hoje foi o seu dia de sorte. Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet. Você poderá saber de onde são as apostas vencedoras e o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br